Dom Antônio Mútilo valorizava o diálogo interreligioso e o ecumenismo em geral. O arcebispo fundador da Rede Vida foi professor da disciplina História da Igreja. O professor levou seus alunos para conhecer uma mesquita muçulmana, conversando com um sheik e valorizando aspectos religiosos. A visita dos alunos e seminaristas foi realizada em 20 de maio de 1985 e foi registrada pela imprensa. Dom Antônio Mútilo ministrou aula também na Catedral de Vila Mariana da Igreja Ortodoxa. As aulas de História da Igreja eram ministradas no Seminário da Cidade de Maria, atendendo também as casas de formação das instituições femininas. Antônio da Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Legenda Adriana Zanotto